Brasil e Turquia firmam acordos nas áreas de tecnologia e aviação. A presença da participação turca em projetos comuns com o Brasil nessa área, como é o caso do avião de transporte KC-390. O governo vai investir R$ 19 milhões em capacitação para catadores de material reciclável e quase R$ 5,5 bilhões na revitalização do Rio São Francisco. E você vai ver também. Custo nacional da construção civil registra alta em setembro. Encontro discute estratégias para combater a formação de cartéis no país. Hoje com o aumento do combate aos cartéis, com a exposição pública, do quão nefasta é essa conduta para a população, quem faz cartel faz com mais cuidado. O governo quer implantar centros de atenção psicossocial que funcionem 24 horas para atender dependentes de álcool e outras drogas. A gente precisa entender um pouco se essa droga, este álcool, esta droga, não está também servindo de bengala para alguma outra coisa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O custo nacional da construção civil registrou alta em setembro. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice nacional da construção civil teve variação de 0,19% no mês passado. Um avanço de 0,05 ponto percentual em relação a agosto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a diferença foi de 0,16%. De janeiro a setembro deste ano, a taxa ficou em 4,74%, abaixo da registrada em 2010. O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 801,00 em agosto para R$ 802,00 em setembro, sendo R$ 443,00 relativos aos materiais de construção e R$ 358,00 a mão de obra. A região centro-oeste registrou a maior variação mensal, com alta de 0,32%. O sistema brasileiro de defesa da concorrência vai ser reestruturado. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, passa a ter nova estrutura de funcionamento. A principal mudança está no sistema de fusões e aquisições, que passarão a ser analisadas antes de serem consolidadas pelo mercado. Além de análise prévia, as regras buscam desburocratizar os processos. O projeto aprovado dá uma cara nova aos órgãos de proteção e defesa da concorrência. O CAD e a Secretaria de Direito Econômico, vinculados ao Ministério da Justiça, passam a ser uma só agência. A SDE será reformulada e futuramente transformada em Secretaria de Direito do Consumidor. A análise de aquisições, as ações de prevenção e de repressão às infrações contra a ordem econômica e o julgamento dos casos, atualmente pulverizados em diferentes frentes, serão atribuições do novo CAD, que também vai ganhar mais 200 funcionários. A fusão de grandes empresas passa a ser analisada antes de o negócio ser fechado. Hoje o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a avaliação é feita posteriormente. As fusões potencialmente problemáticas, muitas vezes eram feitas no contexto de uma estratégia de implementação de um fato consumado. Com a nova lei, o regime de análise prévia, desaparece essa possibilidade de uma procrastinação oportunista, vamos chamar assim. Por que? A operação só pode ser efetivamente implementada após a prestação de todas as informações necessárias e após a decisão do órgão com relação aos efeitos anticompetitivos. Se a análise prévia foi um ganho importante, por outro lado, o governo teve que ceder em uma modificação. A determinação de multas no caso de formação de cartel. Pelo texto aprovado, elas vão variar de 1 a 30% do faturamento da empresa no mercado e não mais sobre o faturamento bruto no ano anterior à instauração do processo. Isso vai gerar um trabalho adicional que é de definir esse mercado afetado. Agora, isso não prejudica a atuação do órgão de defesa da concorrência, que vai continuar aplicando a lei com rigor. Ainda assim, a aprovação foi comemorada pelo governo. Essa aprovação pelo Congresso Nacional desse projeto de lei é de grande importância para o país. A questão do combate aos cartéis, a questão da defesa do direito da concorrência, é algo muito importante na realidade que nós vivemos hoje. E termos, portanto, um órgão aparelhado, bem estruturado nas suas competências, que analise essas questões, inclusive de forma a evitar uma litigiosidade futura, é de grande importância. Portanto, eu acho que nós damos um grande salto na atuação nesta área, um grande salto que seguramente é bom para o mercado, é bom para os brasileiros, é bom para o país. O projeto segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O Ministério da Justiça calcula que as mudanças começarão a vigorar entre abril e maio de 2012. A Estratégia Nacional de Combate a Cartéis foi discutida essa semana aqui em Brasília. A ideia é integrar as diferentes frentes de combate aos cartéis, desenvolvendo mecanismos e instrumentos mais sólidos de investigação. Neste encontro, foi traçado um plano para combater os cartéis no país. O crime prejudica a economia e a sociedade. Ele se verifica quando concorrentes combinam preços ou fixam cotas de produção. Como o abastecimento fica comprometido, o público acaba pagando mais por um produto ou serviço e a concorrência é eliminada. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça investiga a prática de cartel em diferentes setores da economia. No Distrito Federal, a investigação envolve distribuidoras de combustível e postos de gasolina. O plano do Ministério da Justiça quer coordenar ações entre os diferentes órgãos ligados à segurança pública e treinar os profissionais que buscam provas da existência de cartéis no país. Para isso, a ideia é trabalhar com novos instrumentos de investigação. Hoje, com o aumento do combate aos cartéis, com a exposição pública, do quão nefasta é essa conduta para a população, quem faz cartel faz com mais cuidado, vamos dizer assim. Então, quando age desse modo, é mais difícil você colher provas só com busca e apreensão. Você precisa usar, por exemplo, acompanhar as reuniões que os membros do cartel vão fazer. Então, às vezes, você pode ter que fazer algum tipo de escuta específica, escutas telefônicas, para que você consiga notar as ligações telefônicas. Enfim, lançar a mão dessas técnicas de investigação que já estão disponíveis na legislação brasileira, para conseguir detectar esses cartéis com mais cuidado. O plano de ação é um cumprimento à legislação brasileira. Em termos administrativos, a empresa condenada por prática de cartel pode pagar multa de 1% a 30% de seu faturamento bruto no ano anterior ao início do processo. Já os donos do negócio podem ser condenados a uma multa de 10% a 50% do valor aplicado à empresa. Em termos penais, a prática de cartel pode levar à multa ou prisão de 2 a 5 anos em regime de reclusão. O governo ainda estuda a possibilidade da legislação prever uma forma de compensação maior ao consumidor atingido pelos cartéis. Quem faz cartel tem que perder o incentivo em fazer. E você dizendo que ele só tem que pagar o dano, ele não perde o incentivo. Se você disser que ele tem que pagar o dobro do dano, aí ele perde. Essa é uma alteração legislativa que a gente pretende fazer. E nesse sentido, eu garantir que as pessoas, o Ministério Público, possa atuar com essas ações e defender o consumidor. E está aberta uma consulta pública que modifica a lei que trata dos cartéis. Uma das propostas é o aumento na pena de prisão para quem praticar o crime. A reclusão, caso haja a mudança, pode chegar até 8 anos. Quem quiser se manifestar, pode acessar o projeto no site do Ministério da Justiça e enviar um e-mail para a Secretaria de Direito Econômico. Quase 5 bilhões de reais vão ser investidos na revitalização do Rio São Francisco. O anúncio foi feito nesta semana pelo Ministério do Meio Ambiente. Os recursos vão ser empregados em ações concluídas, em projetos em andamento e em iniciativas programadas. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor de revitalização de bacias do Ministério do Meio Ambiente e tem os detalhes da iniciativa. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Os investimentos alcançam estados e municípios da Bacia do São Francisco, onde vivem cerca de 18 milhões de pessoas. Diretor, de que maneira essa revitalização já está sendo feita e que ações estão previstas? Nós estamos realizando um conjunto de ações na área de esgotamento sanitário, resíduos sólidos, controle de processos erosivos, proteção de nascentes, envolve ações de educação ambiental, de mobilização da comunidade. Então, essas ações, que já vêm desde 2004, quando foi criado o programa, resultam de iniciativas que já são mais de um bilhão de reais executados. Tem três bilhões em execução e previsto mais dois bilhões agora no PPA 2012-2015. Que instituições estão envolvidas nessas ações? Bom, o programa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e envolve o Ministério da Integração, especialmente por meio da Codevasp, o Ministério da Cultura e com ações ainda por meio do Ministério das Cidades, FUNASA, MDS, a parte de cisternas já se construiu, em torno de 126 mil cisternas da Bacia. Então, entra esse componente socioambiental ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente, melhorar as condições de vida, especialmente da zona rural, das comunidades da zona rural desses municípios. E as universidades da região também estão envolvidas nesse processo, né? Com certeza, nós implantamos mais, em torno de sete centros de recuperação de áreas degradadas, envolvendo as universidades, até porque a Bacia nós temos quatro biomas, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e a Zona Costeira. E por meio desses centros de recuperação de áreas degradadas, se definiu metodologias, a identificação daquelas plantas, sementes, que são mais apropriadas para se recuperar essas áreas nascentes e matas ciliares. E como a sociedade pode participar? Participando dentro do seu município, conversando com o prefeito em cada cidade, identificando as ações de esgotamento sanitário, de resíduos sólidos. Se já tiver havendo coleta seletiva no seu município, participando, identificando áreas que precisam ser protegidas em termos de matas ciliares, e aquelas indústrias ou atividades poluidoras, a população também pode participar, denunciando para o IBAMA, para o Ministério Público, ou seja, tem a parte do governo e tem a parte da comunidade. Obrigada pela entrevista. Lembrando então que as ações envolvem, além de estados e municípios, também conta com a participação da sociedade e das universidades. O Fórum Brasil-Turquia reuniu mais de mil empresários, todos com o único interesse, investir no Brasil. A Turquia acredita que o país é a porta de entrada para os mercados da América Latina e quer um acordo Turquia-Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que os dois países oferecem oportunidades. Dilma lembrou que Brasil e Turquia juntos dispõem de um mercado de 270 milhões de consumidores nos dois países, e que os investimentos dentro de casa, mais a diversificação de parceiros comerciais, principalmente países em desenvolvimento, têm ajudado a superar as consequências da crise financeira internacional. A presidenta citou exemplos e oportunidades em que os dois países podem trocar tecnologias e investimentos, como na aviação, setores de energia e Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu acredito muito na aproximação entre os nossos países, porque eles estão em etapas similares de desenvolvimento e de crescimento econômico. Acredito que um caso importante é a compra das aeronaves civis da Embraer. A presença da participação turca em projetos comuns com o Brasil nessa área, como é o caso do avião de transporte KC-390. E os nossos respectivos graus de desenvolvimento tecnológico favorecem associações empresariais em diversos campos. A realização da Copa de 2014 e da Olimpíadas de 2016 no Brasil abre grandes oportunidades para os empresários da construção civil da Turquia no Brasil. A presidenta Dilma também quer a Turquia junto com Bélgica e Brasil no mesmo bloco para discutir questões convergentes e de interesse dos três países no encontro do G20 em novembro, em Cannes, na França. E o Brasil quer reforçar a associação estratégica com a Turquia. Os presidentes destacaram a importância da relação entre os dois países emergentes e integrantes do G20. Eles assinaram uma declaração e selaram acordos bilaterais de cooperação em educação superior e justiça. A presidenta Dilma foi recebida pelo presidente da Turquia, Abidullah Gil, com honras militares. No encontro bilateral, os dois governos assinaram três acordos, um na área da educação, que vai permitir mais intercâmbios universitários para que turcos possam estudar no Brasil e brasileiros, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, se especializem na Turquia. O segundo acordo vai favorecer as transferências de condenados fora de suas repúblicas para completarem suas penas no país de origem. O terceiro vai promover auxílio jurídico em casos penais de turcos e brasileiros que estejam fora de seus países. Dilma lembrou que Brasil e Turquia, além das relações comerciais, também se identificam pela cultura de paz, essencial para mais acordos bilaterais. Somos firmes em apoiar a aliança de civilizações. Juntos, trabalharemos para garantir que prevaleça a visão construtiva do futuro, contribuindo para atitudes agregadoras, atitudes de tolerância e rejeição à xenofobia. Esse é o nosso propósito de termos aderido à aliança das civilizações. No discurso, o presidente turco ressaltou a ampliação das relações Brasil-Turquia e lembrou que a extensa distância geográfica vai ser encurtada com mais voos diretos entre Istambul e São Paulo, com a inclusão de companhias aéreas brasileiras. Dilma também quer contribuir para que a Turquia, junto com o Brasil, estreite as relações com a África. No campo de tecnologia e inovação, lembrou que as principais entidades científicas dos dois países vão se integrar mais. Gostaríamos também de destacar uma importante parceria que podemos ter e estamos desenvolvendo na área científica e tecnológica, entre o CNPq brasileiro e o Conselho de Pesquisa Científico e Tecnológico da Turquia, Tubitac. Vamos aprofundar nosso diálogo e nossa cooperação. Hoje, na cidade de Chapecó, região oeste do estado de Santa Catarina, o presidente em exercício, Michel Temer, participou da cerimônia de abertura da 18ª Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó. Este ano, o evento vai contar com 650 expositores. A síntese desse otimismo brasileiro está certamente nesta feira, porque ela é a síntese da produção nacional, na indústria, no comércio, na agricultura. O evento acontece até o dia 16 de outubro e, segundo a Prefeitura do município, deve movimentar cerca de 125 milhões de reais e receber mais de 500 mil visitantes. A feira acontece a cada dois anos e oferece espaços para a realização de negócios e mostra de tecnologias. Ainda em Chapecó, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou sobre a crise econômica mundial e disse que o Brasil está preparado para enfrentá-la. Preparadíssimo. Você sabe que em 2008, também em 2009, ocorreu a mesma coisa. O que se pregou foi o seguinte, vamos continuar a consumir, vamos continuar a produzir e não vamos nos impressionar com a crise. Hoje o Brasil tem reservas internacionais, mais de 350 bilhões de dólares, muito acima da dívida externa, que nos permite enfrentar a crise e a pregação que nós temos feito, a presidenta Dilma tem falado permanentemente nesse tópico, é precisamente, vamos continuar a consumir, vamos continuar a produzir, vamos manter o pleno emprego. A crise, é claro que devemos ser cautelosos, mas ela não nos assusta. Para ampliar e melhorar a qualidade do tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, o governo quer implantar no país centros de atenção psicossocial que vão funcionar 24 horas e criar consultórios específicos para atender a população de rua. O assunto foi debatido hoje na reunião do Conselho Nacional de Saúde. Em algumas situações, o uso de álcool e outras drogas pode se transformar num problema. É quando, por exemplo, o usuário se torna dependente e precisa dessas substâncias para trabalhar ou se relacionar. Nesse caso, o usuário deve se submeter a tratamento médico. Maria Hermínia Siliberte, do Conselho Federal de Psicologia, explica que o tratamento depende de cada caso. A gente precisa entender um pouco se essa droga, este álcool, esta droga, não está também servindo de bengala para alguma outra coisa. Por exemplo, dava o exemplo da entrada do crack nos canavieiros, onde as pessoas, para aguentar aquela jornada de trabalho intensa, pesada, a droga entrou. Então, não adianta a gente ficar mandando eles para tratamento. Nós precisamos mudar aquelas condições de trabalho, porque senão nós temos uma fábrica de pessoas que estão sendo incentivadas a usar um tipo de droga. Um relatório da ONU estima que existem no Brasil 900 mil usuários de cocaína. Em relação à maconha, o documento estima que cerca de 5% da população entre 15 e 64 anos de idade usa a droga. A política nacional antidrogas foi um dos temas da reunião do Conselho Nacional de Saúde desta quarta-feira. O representante do Ministério da Saúde, Roberto Kinochita, explicou a estratégia do governo para tratar dependentes de álcool e outras drogas. A ideia, segundo ele, é aumentar a estrutura e a qualidade do atendimento com treinamento de profissionais, além de desenvolver ações combinadas entre vários setores e ações de redução e prevenção. Segundo ele, o governo pretende implantar centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, os CAPES, que vão funcionar 24 horas. Também vão ser criados consultórios específicos para atender a população de rua. As instituições de ensino vão elaborar projetos de capacitação de catadores de material reciclável que atuam nas ruas e nos lixões. No total, 19 milhões de reais vão ser investidos. Em todo o Brasil, cerca de 800 mil pessoas trabalham como catadores de lixo. Mas, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, menos de 5% estão organizados em associações ou cooperativas. O restante trabalha em condições precárias. Até 2014, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim de todos os lixões do país. Por isso, uma das metas do programa Brasil Sem Miséria é capacitar os catadores para trabalharem de forma organizada nos aterros sanitários. Depois que os lixões forem encerrados e todos os rejeitos produzidos no país vão ter uma outra destinação, a expectativa é que você tenha empreendimentos organizados onde os catadores possam trabalhar dentro dos seus galpões, com esteiras, com equipamentos, com veículos de pequeno porte, com balanças, com prensas, enfim, tudo aquilo que um empreendimento necessita para trabalhar. Está aberto um edital que destina 19 milhões de reais para a capacitação dos catadores. O que a gente quer com esse projeto é dar assistência técnica, capacitação e promover a incubação de empreendimentos compostos por catadores e catadoras que ainda não estão trabalhando sistematicamente de forma organizada. A chamada é destinada para governos municipais, consórcios municipais, universidades públicas, institutos de ensino tecnológico superior e organizações não governamentais que tenham experiência em trabalho com catadores e economia solidária. Também podem participar, que está dentro das organizações não governamentais, diretamente as cooperativas e associações de catadores. Cada projeto beneficiado deverá ter duração de pelo menos 3 anos. O investimento em capacitação por família de catadores deverá ser de 2.500 reais. É importante dizer que o plano nacional vem, sim, e com ele se pretende acabar com os lixões pelo país afora. A verdade é que os catadores foram, durante todos esses anos, a máquina dos recicláveis no país. E é para a gente conseguir, efetivamente, acabar com os lixões e dar uma forma de trabalho correta para os catadores, a gente precisa, o fomento e o apoio, né, às associações e às cooperativas. Esse edital vem consolidar isso. As instituições interessadas podem encaminhar as propostas até 23 de outubro. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto